E a decoração de hoje está apaixonante, bora lá? E as cores principais dessa unha decorada vai ser o Bernardo, o Vicente e o Lucas da Balne Cosmético Mas antes de tudo eu vou iniciar passando a base da Balne Cosmético também Que é uma base de tratamento para fortalecimento e crescimento das unhas naturais E vamos começar com o pretinho básico, o Bernardo Isso mesmo, vou passar o Bernardo somente na unha do dedinho E na unha do dedo indicador, vou passar duas camadas Cobertura maravilhosa Se você ainda não conhece a Balne Cosmético, os esmaltes da Balne Cosmético são Hipoalergênicos, Nine Free e veganos E agora para fazer o branquinho sem manchas, vamos usar o Rafael e o Lucas Vamos começar com o Rafael, que é o cintilante para deixar o branquinho sem manchas E olha que delicadeza que é o Rafael Em seguida eu já venho com o Lucas e vou passar duas camadas O branquinho eu vou fazer somente na unha do dedo anelar Agora vem o Vicente, esse nude rosê maravilhoso E eu vou passar ele na unha do dedo do meio e na unha do dedão Também vou passar duas camadinhas Gente, a cobertura desses esmaltes da Balne é sensacional Sem contar que a durabilidade é perfeita E olha o Vicente, que nude rosê mais lindo Tem como não se apaixonar? E para começar a nossa nail art, vamos começar com o Bernardo e o Fred Que é esse dourado maravilhoso e um boleador Isso mesmo Para fazer os coraçãozinhos não tem segredo nenhum Então como vocês estão vendo aí no vídeo Eu faço duas bolinhas e com o próprio boleador eu vou ligando aí E fazendo o formatinho do coraçãozinho E olha que delicado que fica Fiz com o Bernardo e agora eu vou fazer com o Fred que é o dourado Para fazer o coraçãozinho faço a mesma coisa Duas bolinhas juntinhas e em seguida com o próprio boleador Vou fazendo o formatinho do coração Não tem segredo nenhum E fica super delicado E olha que delicado que fica Agora eu vou vir com o boleador e vou fazer umas bolinhas aleatórias Bem delicadinhas E olha como já vai ficando aí a nossa decoração Na nossa unha formato almond Fiz as bolinhas com o Bernardo e agora eu venho com o Fred que é o dourado Olha que lindo que já está ficando Agora eu vou vir com o Fred e o Lucas que é o branquinho Então agora vai ser coraçãozinho branquinho e dourado Também não tem segredo nenhum É super fácil fazer esses coraçãozinhos E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.